Bom dia, aqui quem fala é o Aiden Aventureiro, diretamente do Santuário Basílica de Trindade. Exatamente 6h22 da manhã, saí da minha casa, 3 horas da manhã da cidade ocidental, com a graça de Deus, consegui chegar aqui. Graças a Deus também não me perdi no caminho, porque eu já vim aqui de ônibus várias vezes. Agora eu, pilotando moto, sem conhecer bem direito o trajeto, consegui chegar. Agora vou assistir uma missa de 7h da manhã. Terminando a missa, vou me preparar para cumprir a minha promessa que eu fiz há 5 anos atrás. Sem medo, sem vergonha, somente para agradecer a Deus, porque Ele me escutou quando eu mais precisei dEle, há 5 anos atrás, pedindo a sua misericórdia. Para vocês aí, eu desejo bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. Vou passar o dia aqui no Santuário Basílica de Trindade até as 3h da tarde. O horário que eu retornarei para a minha casa. Fique com Deus e até a próxima. Lá no finalzinho lá, do meu dedo lá, é uma igreja muito linda. Vou visitar ela também e vou visitar a igreja antiga, que fica logo ali abaixo. Tchau.